Rafaem, Presidente da República, declara estado de emergência durante a fulangida, onde limita o movimento comunidade, inclui transporte microlet, táxi no Anguna, onde la rala a operação Ranesan Loro Normal, onde Tula passa zero, Cira. Motorista Cira e Mercado TBC até tem durante a implementação em estado de emergência, dificulta Cira a torreta em rendimento Ranesan Loro Normal, tamba menos comprador Cira, Nebemaisosa Sassan e Remercado TBC. No Nelorongida, Cira reta na Ossan conforme o se passa zero, Nebemira Tula. Siti Sousa Gui da Ansa nê, halai tergantung hoci eema, eema eema, eema bele, sa enema lhe heene, pas serein se detona. Antes nemajjumem signora eema bateu tam behelha tuzi pulo, agora le he, arraska, agora ne arraska liu. Arraska liu. Tamba diakira be, balu hetean anam loran da to lokraegne, anam dolar tuzi dolar. Most balu diakira la he tam, tamba agora ne, O que é isso? A observação em Mercado Taibese recata que equipa serviço água no saneamento monta tanque público e a Mercado Taibese, onde vendedor no comprador será, pela Fossa Limã. Felicitas Borges, Batli Sarmento, GMN.